E aqui finalizando mais um treino de dois tempos de 20 Mais um treino de dois tempos de 20 aqui com os alunos se preparando para o grande jogo 12 a 0 para o time do Flamengo Bate lá Pedro, esse vai ser o último lance Vai para a área Ana, que esse é o último lance Bem batida Pedro Aí ó E agora Não Mas aqui é um acréscimo Vou dar uns três minutos de acréscimo mais Não, não Foi na cabeça Foi mão? Parou, parou Ei, volta aqui que eu não observei Foi mão, muito bem Rafael, tem que ser honesto Dá bola aqui Pedro Vai, bate aí, pode bater Bate logo, toca Tem que dizer quando bater na mão Vai, toca logo Vai Vai Grande defesa e acabou Não, não